Jefferson Miola. Oi, Jeff, como o pessoal te conhece, tudo bem? Tudo bem, meu querido amigo, bom dia, estava aqui acompanhando vocês, achava agradável, e é um grande prazer estar aqui contigo, um abraço, Grêmio. Você é Grêmio ou Inter? Quem é no Rio Grande do Sul, parece que é isso, o Rio Grande do Sul está dividido entre os gremistas e os vermelhos, os colorados. Chimangos e Maragatos, gremistas ou colorados? Eu sou colorado, internacionalista. Internacional, maior crise o Inter, os gremistas são. Mas o meu time dá vexame dentro e fora de campo, ultimamente, ele perde vergonhosamente uma semifinal do Campeonato Gaúcho, e depois tem uma situação grotesca, de um cidadão levando uma criança no colo para agredir os adversários, é um troço escandaloso, mas futebol é isso, eu sou colorado. É, é isso aí, enquanto isso o Grêmio deitando e rolando, ontem ganhou o dos Santos por 1x0, mas não teve gol dele, não teve gol dele, o Soares, que é hoje o grande ídolo da torcida gremista. Bom, Jefferson, dois temas que eu queria tratar contigo, um, o balanço da viagem, e depois o pós-viagem, né, que Brasil é esse, né, qual é o, os pepinos que Lula terá, né, que se haver na volta ao Brasil, que ele mesmo caracterizou naquela coletiva, na quinta de duas semanas atrás, que seria a nova etapa do governo, né, passou os 100 dias, passou a viagem da China e Emirados Árabes Unidos, começa uma nova etapa do governo, vão ver que etapa é essa. Primeiro, balanço da viagem, Miola. Olha, Mauro, eu acho que a viagem do Lula, ela é repleta de significados, né, tanto para o próprio país, como do ponto de vista geopolítica mundial. Absolutamente exitosa, né, um grande marco, né, da reconstrução, recuperação do ativismo político internacional do nosso país, né, e, sobretudo, num contexto que nós estamos, né, de um movimento, que é um movimento que pode levar décadas daqui para adiante, que é da reconstrução de uma ordem mundial em bases não unipolares. Nós estamos avançando, né, de maneira talvez um pouco mais acelerada do que se imaginava, né, no sentido da construção de uma ordem multipolar, onde novos atores que já vêm, na verdade, ombriando, né, uma disputa geopolítica com os Estados Unidos, que é especialmente China e Rússia, né, passam a ter um protagonismo central, né, e o Brasil, como uma potência regional hemisférica aqui da América Latina, tem um papel destacado nisto, né, um país talvez um dos mais cobiçados, do seu ponto de vista da busca de áreas de influência por essas grandes potências, e o Brasil tem levado com extrema maestria na figura do Lula e dos governos que ele preside, levado a uma condução da política externa com extremo pragmatismo. Eu acho que tem muita fantasia em torno dessas escolhas e movimentos que o Lula fez em relação à China, mas elas têm no fundo um enorme pragmatismo. O Lula foi para os Estados Unidos sem nenhum antagonismo com o país e vai para a China também reforçando esse laço de aproximação. O governo traz de lá, eu acho, que menos esse pacote imediato de acordos de 50 bilhões de reais, mas mais a reinício, a retomada de uma relação estratégica com a China, que ela não só é o principal parceiro comercial do Brasil, seja em compra e venda de mercadorias, o que nós produzimos e o que a China produz, nesse intercâmbio comercial intenso entre esses dois países, mas a China é, talvez, o principal lastro que o Brasil terá para recuperar projetos estratégicos. Eu recordo, Mauro, que em 2015, nós conversamos ontem, quando o então primeiro-ministro Li Ken Kang esteve no Brasil, ele em maio ou junho de 2015, ele firmou com o governo Dilma, evidente que não se tratou de uma solenidade pomposa e com essa significação que nós observamos do Lula na China, foi mais burocrático aqui que ele encontra, mas ali foram firmados dezenas, mais de 30 acordos entre Brasil e China, que previam um conjunto de temas mais além do comércio, dos aspectos factuais do comércio entre os dois países, mas previam projetos estratégicos, tanto na área de comunicações, de infraestrutura, para terem uma ideia, em 2015, um dos acordos previstos era para a expansão da geração 4G da internet, hoje nós estamos falando aqui de 5G das coisas, parece que nós estamos falando aqui de outro século, não, foi sete anos atrás, 53 bilhões de dólares, essa era a magnitude daquele acordo, envolvendo um conjunto de iniciativas, que elas foram interrompidas no marco do golpe de 2016, Temer e Bolsonaro abandonaram essa agenda, isto relegou ao Brasil uma condição absolutamente secundária, não só sob o ponto de vista geopolítica, mas também da absorção de tecnologias relevantes para o nosso país em termos de satélites, de proteção da Amazônia, de infraestrutura para a produção de minério e de petróleo, e também de avanço tecnológico na área das comunicações e telecomunicações. Então eu estou muito confiante que isto abre um período novo de relações externas do nosso país, mas sobretudo de aportes para que o país possa encontrar rapidamente uma possibilidade de desenvolvimento tecnológico que seja substitutivo deste modelo agro-pastoril que nós temos, nós vemos uma situação de uma reprimarização da nossa economia, isso é dramático, compromete a possibilidade de futuro do nosso país. Miola, acho bem interessante essa sua abordagem, porque eu mostrei mais cedo um trecho longo até da entrevista que Lula deu na China, daquela entrevista que ele deu já no final da viagem, para a imprensa brasileira, que estava lá acompanhando a viagem, e dei também um trecho da entrevista dele à CGTN, à TV estatal chinesa, que teve grande repercussão, grande repercussão ao redor do mundo, viralizou, como se diz. E achei muito curioso, eu estava exatamente dizendo isso, tem a turma da direita que fica lá chacoalhando a bandeira do fantasma do comunismo, porque o Lula está rompendo com os Estados Unidos, está querendo alinhar o Brasil com o comunismo, com a China, a Rússia fica lá agitando. Tem uma turma da esquerda, especialmente o pessoal de corte de origem stalinista, que faz a seguinte conversa, Lula levanta a bandeira contra o imperialismo, vai ser um dos líderes da Revolução Mundial, alguma coisa mais ou menos por aí. E você olha as entrevistas do Lula, nem uma coisa nem outra. Lula é o que você falou. O Lula dá uma aula, ele fala, olha, eu não estou aqui para defender bandeira nenhuma, exceto a dos interesses do Brasil. Acho que essa é a revolução que Lula faz em relação a Temer e Bolsonaro. Ele coloca os interesses do país no centro, e como um dos maiores, talvez o maior sindicalista da história do Brasil, de maneira extremamente pragmática. Ele vai ter melhores condições de negociação com os Estados Unidos, privilégio as relações com os Estados Unidos. Vai ter melhores condições de negociação com a China, privilégio a relação com a China. E mais do que isso, Lula, esse cara é espertíssimo, malandríssimo. Ele vai usar exatamente o antagonismo entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e China, para arrancar o melhor NACO para o Brasil de ambos. Exatamente. Mauro, eu só faço uma observação aqui. Eu te ouço perfeitamente, o áudio não interrompe, mas, ocasionalmente, o teu vídeo fica congelado. Então, você vai ter a mente, nós perdermos a comunicação. Então, está bem, perfeito. Está bom, está tudo bem. Mas é exatamente isso. O Lula é um dos maiores craques mundiais. Eu acho que tem dois chefes de Estado no mundo contemporâneo. Um é o Papa Francisco e o outro é o nosso presidente. Dois grandes líderes mundiais. O Lula tem uma argúcia, uma capacidade de persuasão e, sobretudo, uma inteligência pragmática em relação à condição dos rumos do país. E eu acho que ele aplica exatamente isso. Em relações externas, Mauro, a gente não faz ideologia. É evidente que o país é defensor de um conjunto de princípios, de diretrizes e de conquistas civilizatórias que a humanidade obteve ao longo desse último século, especialmente depois da Segunda Guerra. Mas a defesa disso não é uma defesa ideológica, ela é uma defesa de uma legalidade internacional. E a relação que o país estabelece no plano internacional é uma relação extremamente pragmática, onde visualiza no terreno externo, no mundo exterior, uma possibilidade de realizar o seu projeto estratégico doméstico. Porque sem uma inserção internacional altiva, soberana, e que traga para o país os benefícios necessários para produzir os benefícios para o seu próprio povo, não tem viabilidade uma política externa, não faz sentido. Salvo no contexto de políticas externas dependentes, subordinadas e colonizadas. que é o que a gente vê nessa tradição brasileira, dessa elite, dessa burguesia brasileira, que se pensa inserida no mundo como sendo fundamentalmente uma grande fazenda do mundo, fornecedora de matérias-primas, de minérios e de commodities. Mas não se enxerga com o potencial que este país tem de produzir uma economia altamente desenvolvida, tecnológica, capaz de incorporar inovações e estar disputando ombro a ombro com as principais potências do mundo o seu espaço no planeta. Então, eu acho que o Lula faz isso e faz isso com muita maestria. E este acordo, esses entendimentos que ele manteve com a China, ele tem esse duplo significado sob o meu ponto de vista. Primeiro que coloca o país num contexto de um processo que está se acelerando e, sobretudo, a partir do acordo auspiciado pela China entre Irã e a Arábia Saudita, há uma aceleração da construção de um mundo multipolar. Não estou dizendo que isso que é para depois de amanhã. A gente nunca viu um império erudir da noite para o dia. Salva a situação do realismo realmente existente na União Soviética, que houve uma erosão, um colapso total do sistema, mas um império nos termos que nós falamos dos Estados Unidos, ele não se dissolve da noite para o dia. Então, nós estamos vendo um período que acelera essa história e o Brasil está vivendo esse período, mas não porque ele está tendo um partido anti-Estados Unidos de maneira doutrinária. Não, é porque nós entendemos que o mundo multipolar é o mundo melhor para a humanidade. O mundo onde um país não imponha pela força, pelo militarismo e pelo seu poder econômico as regras para o conjunto da humanidade. É isso que se trata. a defesa do mundo multipolar, onde as possibilidades de enfrentamento dos problemas da humanidade se dê em um terreno de participação, de compartilhamento de responsabilidades mais ampliadas do que os desejos, os desígnios definidos por única potência mundial, que é o caso dos Estados Unidos. Então, acho que é uma significação importante. A viagem do Lula, mesmo que não tivesse os acordos, esses 50 bilhões de reais, eu não quero aqui menosprezar esses acordos, mas mesmo que não tivesse esses acordos, sob o meu ponto de vista, ela teria valido por si só. Ela já vale... Opa, deu uma travada no Miola, ele vinha comentando isso, né, gente? Para mim, deu aqui, acho que para vocês também, deu uma pequena travada no Miola, mas ele vai falar, voltou, 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 está aí. Eu estou ouvindo. Está ok, está ok, voltou. Então, Miola, aí eu queria falar um pouco também sobre essa questão, né? O pessoal do hinduísmo fala de maia, maia é o terreno das ilusões, o terreno das ilusões é o terreno do engano e do auto-engano, né? É sempre bom caminhar com os pés no chão. Não é claro que a gente pode tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, como o Lula fala, Tem alguns momentos de devaneio, mas o centro da vida acontece de pés fincados no chão. E, de fato, eu acho que para nós é importante ter essa dimensão do realismo que você traz. O pacote que Lula fechou na China é bom, mas é quatro vezes menor que o pacote que a Dilma tinha fechado em 2015. Então, assim, para a gente não achar também que este pacote da China não provocará uma revolução na economia brasileira. Pode ser que haja ao longo dos próximos anos aportes mais significativos mas 50 bilhões de reais, a Dilma fez um pacote de 53 bilhões de dólares, não muda o cenário da economia brasileira, primeiro. A segunda coisa que me parece ser uma dose de realismo importante, mas isso não quer, como você falou, isso não quer dizer que não seja importante. Não, é importante sim. É importante porque sinaliza. A segunda coisa relevante é a questão do acordo com o Emirado dos Árabes. Me parece que esse acordo dos Emirados Árabes significa que o governo Lula abandonou de vez qualquer veleidade, qualquer tema vinculado à reestatização de ativos da Petrobras que foram entregues. Acho que é importante, acho que foi um gesto desse ponto de vista da economia política brasileira uma virada de página. Porque ele foi lá e fez esse acordo com o Emirado dos Árabes Unidos, gente, é um acordo para investimento do Emirado dos Árabes Unidos na refinaria que eles compraram, antiga refinaria Alan Dufo Alves, agora a refinaria de Mata-Aripe na Bahia. Então não há acordo para investir, para criar negócio no Brasil, para fazer um investimento de biodiesel 10 bilhões, aproximadamente 10 bilhões, mas é ainda apenas um memorando de entendimento, essa coisa vai demorar, na refinaria deles. Acho que a página da questão de reestatizar ativos da Petrobras foi virada nessa viagem, né, Eu não sei se toda a agenda da reestatização foi virada, mas a leitura possível é essa que tu faz em relação a Alan Dufo Alves, né, Mauro? Porque o Lula não iria assinar um memorando de entendimento desta magnitude se posteriormente já estaria sinalizando uma reestatização. Então, isto dá conta, digamos assim, de um cenário que é de consolidação dessa privatização deste ativo da Petrobras, pelo menos se isto é um marco de referência para outros haver, né, mas em relação a esse, objetivamente, ele é uma decisão que praticamente sacramenta, né, e torna irreversível no curto prazo essa estatização nos termos que ela foi feita, assim como outras foram feitas, e que inclusive o recebimento de joias de parte do Bolsonaro está associado supostamente a uma propina nesta privatização. Bom, mas por outro lado, Mauro, importante, né, que este montante que chega para o país e quando chegará, não será amanhã nem depois de amanhã, mas ele é muito importante, ele pode ser relevante no sentido de produzir uma ativação econômica não só baiana, mas nacional, envolvendo especialmente a agricultura familiar brasileira num projeto de produção de biocombustíveis, e aí tem um rebatimento, inclusive, do seu ponto de vista da qualidade energética que é o biocombustível, né, superior em termos ambientais. Então, isso por si só já é um valor em si, se o dinheiro chega no país, esse investimento de 10 bilhões, ou 12, que seria realizado em outra parte do globo, ela está sendo realizada aqui. Isso é relevante, porque vai gerar empregos, vai gerar renda, vai gerar produção de insumos e matéria-primas, ativar a atividade econômica da agricultura familiar e também da agricultura de modo geral e produzir uma energia limpa para o nosso país. Veja que, embora tenha a crítica, há uma sinalização de uma escolha do governo em relação a esse ativo especificamente, e não é um marco geral da política do governo, porque o Lula tem falado da reestatização, da anulação do processo de privatização da Eletrobras. Então, no caso desse, é essa a realidade que nós temos, a sinalização muito clara. É difícil, o Lula assinar um termo de memorando e depois chega no Brasil e diz, olha, shake, eu mudei de ideia. Isso não existe. Claro, claro. Não, e aí é interessante, você trouxe essa questão do pragmatismo nas relações internacionais, que a gente fala também do auto-engano, que nós, porque o que me interessa é a discussão na esquerda, acho que é importante. Olha que interessante, nós passamos, quatro anos, dizendo que os Emirados Árabes Unidos eram um regime fascista, alinhado à extrema-direita, alinhado ao Bolsonaro. Então, não é aquela coisa, porque o Bolsonaro e Emirados Árabes Unidos são uma coisa só. A gente acabou de ver que não era bem assim. Os Emirados Árabes Unidos não morrem de amor pelo Bolsonaro nem pelo Lula. Eles querem fazer negócio na defesa dos seus interesses com o Brasil. Assim como a China, gente. A China fez um monte de negócio com o Brasil durante o governo Bolsonaro. Os países se movem pelos seus interesses nacionais e não por supostos interesses ideológicos, exceto nessa corrente da extrema-direita em que há uma dose de ideologização acima da média, vamos dizer assim, Bolsonaro, Trump e outros. Isso. Agora, essa forma de inserção internacional não é tão pacífica que nós tivemos, por exemplo, no período do Fernando Henrique Cardoso, a política externa foi dependente, subordinada e colonizada, não é, Mauro? O governo Bolsonaro foi o paroxismo, digamos assim, não é associativo. Agora, nós temos uma tradição de uma política externa que não é de realização dos destinos do país, do mundo. talvez a ditadura, o Geisel, ele tenha produzido no país uma certa diferenciação em relação à dependência exagerada dos Estados Unidos, mas de maneira geral a tradição das nossas oligarquias é essa mesmo, de uma inserção colonizada, subordinada, que não realiza o país na sua dimensão, na sua plenitude como ele pode realizar. E o Lula, eu acho que ele tem esta visão muito clara, muito nítida, demonstrou nos seus primeiros governos estar retomando agora com uma ênfase ainda maior nessa aceleração da conjuntura internacional esse papel que o país tem no mundo. Isso é extremamente positivo para nós, brasileiros, e do ponto de vista também da geopolítica internacional. É isso aí. Miola, para encerrar, voltou, Lula voltou e disse que começa uma segunda fase no seu governo, que é o fim dos 100 dias, é o fim do, assim, de fazer a defesa mais pesada da manutenção da democracia no confronto com as seguidas tentativas de golpes que chegaram ao seu ponto culminante com o 8 de janeiro, não quer dizer que não vai ter mais ataque contra a democracia, mas acho que essa primeira etapa foi cumprida e a segunda que foi a de colocar de pé o Estado brasileiro, colocar de pé os programas sociais. Falta ainda, também tem serviços a ser feito nas duas áreas, mas o grosso dos serviços foi feito. Vem, segundo Lula, a segunda etapa, o Pimenta tem falado muito, vem agora os projetos novos, são novos projetos e o Lula vem dizendo que a prioridade agora passa a ser economia, reativação da economia e emprego. Como é que você vê este desafio colocado diante do governo Lula agora? O marco de 100 dias é normalmente tomado como uma referência no mundo da política. Na vida real ele tem pouca significação. É uma data simbólica. É que ele não diz nada. Um governo que tem quatro anos e 100 dias ele não é absolutamente nada, inclusive em um processo de acomodação. De qualquer maneira, é a referência que nós temos e nós trabalhamos. Eu acho que nós estamos, continuamos em contato real com as dificuldades do país tal como elas existem. Nós temos uma situação e talvez inclusive agora por conta desta expedição do Lula à China e proximamente também ida para a Europa e o seu protagonismo internacional talvez ative um dos fatores de dificuldades do governo que é algum antagonismo mais direto que os Estados Unidos possam passar a ter em relação ao governo brasileiro, a ver como é que isso fica. Mas os outros três flancos de dificuldades do governo eles se mantêm. Que é o Congresso Nacional extremamente hostil e controlado por uma figura como o Arthur Lira que é o chefe da deputado Crastia. Nós temos uma situação de um cercamento pelas finanças pelo capital e Banco Central que ela continua. Há uma sabotagem a um explícito terrorismo financeiro contra o governo desencadeado por este agente do bolsonarismo na presidência do Banco Central. e nós temos uma situação de uma crise econômica que nos assola. Bom, eu acho que o governo está confrontado no plano imediato, Mauro, com duas realidades extremamente preocupantes. O primeiro é viabilizar, consolidar de maneira estável uma forma de sustentação no Congresso. Não tem. Não é à toa que nós estamos desde janeiro, já se vão 120 dias em que o governo não conseguiu encaminhar ao Congresso Brasileiro uma matéria significativa para os seus interesses. Isso diz muito. Eu não recordo dessa paralisia em situações de governos precedentes. Isso é reflexo de uma realidade ainda indeterminada que o governo, em que pese ter dado muito, recebeu pouco em troca sob o ponto de vista de uma reciprocidade de votos no Congresso Brasileiro, entregando ministérios, entregando estatais, entregando conselhos estatais. Aliás, os conselhos de Itaipu e o conselho da Petrobras só recentemente que foram normalizados porque havia uma enorme pressão e chantagem de parte desses núcleos da deputado-cracia do Congresso Brasileiro que impediam que o governo governasse segundo o governo eleito. Então, a primeira dificuldade eu acho que é essa e ela não é uma dificuldade menor. E a segunda dificuldade que talvez, inclusive, ela contrarreste isto que o Paulo Pimenta comenta, que é o governo, bom, o governo anuncia dos 100 dias o novo, porque ele realizou, ele restaurou políticas de Estado, ele fez um conjunto de iniciativas que são relevantíssimas, não é pouca coisa que o governo Lula já fez nesses primeiros 100 dias em termos de uma restauração, de uma institucionalidade, de atenção ao povo e de reconstrução de políticas públicas de Estado. Bom, daqui para adiante, Mauro, tem um limitante para realizar isto que seria o futuro, que é o teto fiscal, a regra fiscal escolhida pelo governo, ela, do meu ponto de vista, e tenho lido muito atentamente vários economistas progressistas, inclusive liberais, bom, até mesmo a Folha de São Paulo tem feito matéria com os economistas do INSPER, onde destacam que as metas autoestabelecidas no plano do Haddad, elas são irrealizáveis, eles alertam para isto, que aquelas metas não se concretizarão. Então nós temos uma situação que o governo pode estar criando para si mesmo, uma armadilha importante, e num contexto de um governo que ele está condicionado, sendo flanqueado, cercado, por uma maioria parlamentar hostil, e num governo que não tem um dispositivo popular de sustentação, a economia tem um papel chave, crucial e central para a sobrevivência desse governo. Se tu lembrares bem o que aconteceu nos estertores do governo Dilma, quando ela preferiu abandonar uma perspectiva social-desenvolvimentista, instala o mercado, ou seja, o Joaquim Levy para gerir a economia, aquilo produziu uma espécie de uma evaporação da base social de sustentação do governo e debilitou enormemente, sujeitou aquela dinâmica que já estava sendo construída pelo Aécio Cunha, pelo Eduardo Cunha, pelo Aécio Neves, pelo Eduardo Cunha e pelo Temer, e que resultou menos de um ano depois no impeachment da Dilma. Então veja que esse para mim é um tema crítico, sensível, altamente preocupante do governo, acertar a mão nesse projeto. Eu preferiria enormemente que o governo retardasse a remessa desses projetos para o Congresso Nacional e que o Lula pudesse escutar mais e talvez ajustar uma visão melhor sobre o ajuste que vai propor, o plano que vai propor daqui para adiante, porque uma vez que ele chega no Congresso, e aí as possibilidades de se modificar aquilo que é do agrado do próprio mercado e, portanto, de uma maioria congressual que ela é hostil ao governo, fica muito mais difícil para o próprio governo. Então eu acho que o governo se encontra consigo mesmo nessa etapa nova, é como se tivéssemos, a partir de agora, uma situação de encontro com a verdade. Daqui para adiante, Mauro, as dificuldades, inclusive a tolerância que a própria mídia terá com o governo, ela vai se reduzindo cada vez mais, porque vamos para os bancos, né, Mauro? O Lula, ele não é exatamente o alter ego dessas oligarquias. Ele foi um remédio para evitar o precipício final do fascismo no nosso país. Mas essa mesma oligarquia que sabe que o Lula é a única e a última possibilidade de conter a extrema-direita e o fascismo, eles estão pouco lixando para isso. Se for necessário tirar o Lula porque ele possa estar eventualmente contrariando os seus interesses imediatos, eles não hesitarão em fazer isso. E, portanto, eles passarão a fazer uma oposição, do meu ponto de vista, uma oposição grave contra o governo, debilitando o governo, inviabilizando, e chegando a uma situação de um impasse no nosso país que a resultante não será favorável, não só para a governabilidade do Lula, do meu ponto de vista, mas para a própria democracia brasileira. Sim. Lula, é muito bom conversar contigo porque é o seguinte, ó, a gente está num tempo, e esse tempo foi extremamente potencializado pelas redes sociais, de achar, e a gente acusa a extrema-direita de fazer isso, mas nós estamos no mesmo lugar, tá? Boa parte da esquerda está no mesmo lugar, que é encontrar respostas simples para problemas complexos e achar que isso resolve a vida. Então, sei lá, os estudantes, tem ataques nas escolas, a extrema-direita vai lá e fala armas, detector de metal, segurança armado, e acha que isso vai resolver um problema tão complexo. na esquerda, a gente também tem essa tendência, acho que eu, de achar que é, ah, o Lula, não, Lula é anti-imperialista, ou soluções, não tem solução simples, e acho que a maravilha, a beleza de conversar contigo, Miola, é que você está fora desse universo da moda, das redes sociais e dos analistas políticos, boa parte deles, que é o universo, e econômicos também, da lacração, você não lacra, tem que olhar problemas complexos de maneira complexa, não dá para olhar de maneira simples, ah, não dá manchete, ah, não dá um Twitter com 300 milhões de, não, não dá, mas se a gente quer olhar para a realidade tal como o CELA apresenta, com todos os seus paradoxos e complexidades, a gente viu, no caso dos Emirados Árabes Unidos, é isso, é o que você falou, é um reconhecimento da derrota, esse acordo, por um lado, de que privatizou e que não vai ressatizar nada a refinaria, por outro lado, agora que isso, em face dessa realidade, tem que fazer esse acordo, que você vai ter uma, com a criação do biodiesel, né, de combustível de base vegetal, você vai ter uma possibilidade de estímulo a um sem número de comunidades, de pequenos agricultores, e uma solução ambientalmente muito melhor do que o petróleo, então, as coisas são sempre complexas, né, e você não cede diante da simplificação, eu acho que é muito legal essa conversa contigo sempre, Miola. Obrigado. agradeço muito, Mauro, eu que te agradeço, eu acho que nós estamos vivendo, Mauro, o que nunca na nossa geração nós experimentamos, que é uma espécie de um ponto cego da história, nós não sabemos o que está acontecendo, por onde as coisas poderão andar, então, quando a gente imaginava que a gente já tinha todas as respostas, a gente se dá conta que mudaram-se as perguntas, é simplesmente assim, são outras as perguntas que exigem outras respostas, eu acho que é um esforço permanente nosso, e te agradeço enormemente aqui por esse diálogo sempre muito fecundo, muito agradável. Bom, por mim, a gente abre todas as semanas aqui, sempre é um, nossa, é muito instigante a tua presença aqui, Miola, boa semana pra ti aí, abração. Pra nós, meu querido amigo. Que o teu internacional te recupere. Vamos embora. te recupere os desafios. Abração. Um abraço grande, querido, abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.